Música 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 Isso aqui, para mim, funciona como terapia e a gente está tentando unir o útil ao agradável, né? Nos tempos, nas horas vagas, a gente aproveitando a estrutura que a Adriana tem aqui no Café da Roça, que era uma antiga fábrica de móveis. A gente está aproveitando o equipamento, o maquinário, para poder fazer a terapia e fabricar algum artesanato aí, reaproveitando o material que já tinha aqui no sítio. E tem coisa muito bacana aqui, né? Isso aqui, por exemplo, é a arueira. É. Isso aqui é arueira, né? Era feito de lascas de arueira que tem aí no sítio. É, tinha bastante peroba rosa também, material de demolição. Isso aqui, por exemplo, é... na época o Zag comprou uma remessa da antiga telefônica. Isso aqui era protetor do fio terra do poste de telefone, né? Então, tudo isso é um material reciclável mesmo. E vai ganhando vida nova e... Vai ganhando vida nova. Isso aqui é muito, muito, muito diferente, né? Isso aqui, por exemplo, para plantar uma orquídea. É, aqui vai um substrato para o plantio de orquídea, própria para a orquídea, né? Então, abre-se uma fenda aqui, planta-se a muda de orquídea, costura de novo e a orquídea vai pegar como exemplo dessa que está aqui plantada, né? Uhum. Essa já está pronta plantada, essa também é uma outra que já está plantada, já pegou, já está até brotando, já soltando... E tudo coisa com... Boa parte feita com essas madeiras bem bacanas que estão... Todas, todas elas feitas com madeira. Por exemplo, aqui também são tocos de arueira, né? Onde se abre um buraco, acrescenta o substrato e planta-se a orquídea. A hora que ela pegar, aí pode se tirar até a telinha dela. Uhum. Muito legal esse trabalho, né? Um forte de vaso. E tem aqui até uns quadros prontos, né? É, esse é um quadro vivo, né? De suculenta. Uhum. E a madeira aí é... Essa aqui é um forro, tá? Um forro de cedrilho, né? Que a gente aproveitou também, que é material de demolição. Uhum. Ficou bem legal. Esse... Esse também é uma cruzeta daquela antiga telefônica, né? Que foi reaproveitado. Uhum. Todos esses aí são cruzetas antigas. Uhum. Ficou muito legal essa ideia. Você já tinha visto isso em algum lugar? Você... Não, não. Aí eu fui... Você foi pensando e... Aproveitando essas cruzetas, por exemplo, já tinha um buraco redondinho. Eu reaproveitei alguns buracos, fiz outros. Vai nascendo, você vai vendo a madeira e vai tendo a ideia. Isso aí é uma árvore de nin que foi cortada e que foi reaproveitado a casca pra poder fazer... Esse mini telhado e a madeira pra fazer o... a base pro plantio da... da suculenta e dos cactos. Olha, ficou muito legal isso. E como é que você tá pensando? Por enquanto você vai ficar aqui, né? E também lá na Delícias da Roça, as pessoas podem encontrar aí mais informações. Nós estamos agora produzindo. A produção é pequena, né? Porque é feito... Todo artesanal, né? É feito de forma artesanal nos horários em que a gente tem tempo disponível. Não é sempre que a gente tem, mas sempre que tem um tempo disponível, estamos aqui tentando criar alguma coisa. Esse aqui também é um quadro com aquele mesmo material reciclado da telefônica. Ele tem o substrato pra suculenta. Então igual aquele que tava na parede, depois de plantado, 15 dias depois de você plantar a suculenta aqui, você já pode pendurar ele nessa posição, assim na parede, ou nessa posição na parede, né? Então, ele é um quadro bastante pesado, rústico, porque ele vai terra mesmo, terra própria plantio de suculenta. Fica muito lindo ele também na parede. Esse também é um quadrinho já com suculenta. É uma floreira que ela tá apoiada aqui, como também pode ser fixada na parede. Esse aqui é um reaproveitamento de taco, só que o material dele é IP, você entendeu? É um material de reciclagem também, jogado fora, que as pessoas não reaproveitaram. E aproveitou pra fazer essa base pra vaso. Aquilo ali é de pinos, né? Também aproveitamento de pallet de pinos. E aqui uma floreira, tanto essa quanto essa, de peroba rosa também, material reciclado. E aqui tem! Tchau, tchau!